E aí jovens, mais um vídeo aqui no nosso canal, desse era aqui falando com vocês meus queridos Então, trazendo um vídeo curto, um vídeo rápido aí pra solucionar a dúvida de uma galera Muita gente tava me perguntando aonde que eu conseguia as flechas explosivas, né? Aquelas que é pra gente tá quebrando as paredes aí, sem tá precisando dos vidros de óleo, certo? Então, resolvi, aproveitando que eu tô refazendo aí muita coisa, dei pra mostrar pra vocês Ela fica bem aqui em Cambridge, meus queridos Você vem aqui pra região de Cambridge, Cambridge é bom aqui com o level 20 você já tá pegando E aqui na cidade de Walden, que ela vai ficar aqui nesse livro de aptidão e fica bem dentro do monastério aqui em Walden, certo? Basta descer, deixa eu descer aqui Vou quebrar este vidro Quebra o vidro Aí Se não engatasse eu ia passar mais rápido aqui E pegamos aí a pitidão, que é no caso a armadilha de pó incendiário Aqui está a armadilha de pó incendiário, ó Certinho Mostrando aqui pra vocês, ó E ela causa a explosão Lembrando que pra você dar pra explosão, você tem que tá com uma barrinha de adrenalina aí ativada, queridos E aí tu vai poder, tu vai poder quebrar as paredes, né Com a parte onde que eu vou ser indicado Deixa eu fazer um teste aqui com esses garotões Pra mostrar pra vocês de qual flecha que se trata Ali em cima tem um rapazinho Aí, ó Ela que vai quebrar as paredinhas daquele jeito Certo? Então Deixa eu descer aqui, velho Porque senão esses caras vão me atacar Então Fica a dica aí pra você, meu querido Se lhe ajudou Se gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele like Não esquece de apertar o botãozinho vermelho do inscrição Que tá aqui embaixo E tá compartilhando o vídeo com todos os seus amigos Pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês É muito importante para o nosso crescimento Beleza, então A gente se encontra nos próximos vídeos Tamo junto que é nóis